É verdade, o assalto aconteceu na BR-104, que liga os municípios de Alcantil e Riacho de Santo Antônio. Esse momento eu vou conversar aqui com o proprietário da van, que com sete pessoas nessa van, tinha saído de Santa Cruz de Caparipe fazendo compras, e esse fato, esse sinistro acontecendo já no início da noite desta quinta-feira e na madrugada desta sexta-feira, o senhor vindo aqui na delegacia registrar, né amigo? Sim senhor, isso mesmo, aconteceu depois de Alcantil, no lado dele que tem lá grande lá, que antes de entrar em Riacho de Santo Antônio, foi abordado pelo veículo, tiraram no veículo, e lá levaram a gente para o Matagal, no Matagal a gente saiu ali, na zona rural, e aí conseguimos o telefone, então o contato foram nos buscar, estamos aqui na delegacia prestando o boletim de ocorrência. O senhor que é do interior do Rio Grande do Norte, da cidade de São Paulo, São Paulo? São Paulo do Potangir. São Paulo do Potangir, o senhor faz essa viagem semanalmente a Santa Cruz de Caparipe, nunca tinha ocorrido isso? Não, graças a Deus nunca tinha ocorrido não, primeira vez. Sete pessoas estavam no interior da van? Isso, sete pessoas. O senhor foi abordado por um veículo Fox, com três indivíduos dentro da família? Não deu para saber quantos tinham dentro não, desceu um, armado tirando, vi que as duas portas do lado estava, tinha gente armado, um desceu e pegou o volante do carro, e levou dentro do Matagal. Ambos encapuzados? Isso. Nesse Matagal o senhor não sabe por onde foi, né? Porque na realidade eles chegaram ali na entrada de Riacho Santo Antônio, fizeram o retorno, o senhor não sabe qual foi a zona rural que foi deixada lá com todo esse pessoal, né? Não, 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 a gente não conhece nada aqui, então não tem como dizer isso totalmente local, não. Como encontraram ajuda lá no momento? A gente saiu andando pela estrada, né, carroçal lá, e encontrou ajuda em uma comunidade de Pedra Preta, eu acho que é esse nome aí. É lamentável, né, mas a primeira vez o senhor, o pessoal aqui perdendo cartões, decretos, celulares, dinheiro em espécie e toda a mercadoria que foi levada também junto com a van. Infelizmente, né, faz parte da nossa insegurança, nosso país, né? A van do senhor, que ano essa van, modelo, cor, porque para quem está acompanhando o nosso programa nesse exato momento, é importante, porque se estiverem diante dessa van, se estiverem em alguma zona rural, em algum lugar abandonado, possam entrar em contato, podem deixar as características dela. Renault Marche Prata, 2014. A placa dessa van? OSM 6D79. OSM? 6D79. Do senhor foi levado o quê? O celular, carteira, tudo, dinheiro, tudo. Ficou tudo, tudo, eles abordaram a gente, tiraram tudo que a gente tinha, os bolsos em todo canto. Chegaram a fazer ameaças com o pessoal que estava dentro do carro, amigo? Tomaram conta do volante ali, né? Tomaram conta do volante, ameaça, só para a gente ficar quieto, todo mundo ficou quieto, que não ia acontecer nada com ninguém, graças a Deus não fizeram nada com ninguém da gente, não. O senhor ia subindo esse lugar lá na BR-74, quando foi abordado, sabemos que o senhor reduziu um pouco a velocidade do veículo ali, até por conta da subida, né? Isso, 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 foi isso mesmo. A subida, a van perde velocidade e eles chegaram e abordaram e atiraram. Foi levado por esse sítio, lá no sítio foi deixado lá, porque ficou dentro a mercadoria tudo dentro do carro, até alguns celulares também ficaram dentro, né? Ficou o telefone, bolsa do pessoal, tudo. Eu não sei realmente para onde eles levaram, não. Deixaram a gente lá e depois só abandonaram a gente lá. De repente eles saíram, foram embora, a gente ficou lá, esperamos 10 minutos e nos levantamos e saímos para procurar ajuda. Estou até conversando aqui com alguns dos seus clientes, tem mulheres aqui que não sabiam nem onde é que estavam, saíram de Santa Cruz, foram para essa zona rural, abordados, depois voltaram para Santa Cruz, não sabiam nem que estavam aqui, apesar de apenas conhecer o Moda Center. É, porque a gente vem do Moda Center e volta, ninguém conhece nada aqui não. Tá bom, a gente deseja boa sorte que esse carro seja recuperado. Só repita mais uma vez, o modelo, cor e placa desse veículo, pode ser que alguém esteja diante desse veículo e entre em contato com as suas seguranças. Renault Master Prata, placa OSM 6D79. Então, boa sorte para o amigo e bom retorno ao estado do Rio Grande do Norte. Tá bom, obrigado. Tá bom, tá aí. Ele que é, na realidade, o condutor, motorista dessa van, que foi abordada na BR-104 no início da noite desta quinta-feira. Na madrugada, já são aproximadamente três horas da manhã, aqui na Delegacia Santa Cruz de Capo Paribe. Quando ele vem junto com sete clientes do mesmo, esse carro foi abordado por um Fox Prata com três indivíduos, depois foram levados para a zona rural. Eles foram abandonados, pediram ajuda e chegaram aqui até a Delegacia Santa Cruz de Capo Paribe para registrar o boletim de ocorrência. Fato lamentável, é um lugar bastante conhecido já, essa divisa Paraíba e Pernambuco, do que diz segurança pública. Tomar cuidado, ainda, o máximo de cuidado que se toma, ainda é pouco. Beto Melo, informações policiais, para o Santa Cruz Online, Rota da Notícia e Vale FM.